Saudações, bom dia. Em Goiás, quatro e meia da manhã. Os galos acabaram de começar a cantar, então resolvi me levantar. Quer outra frase desse com vocês sobre estratégia geopolítica, tática. A questão é a seguinte, como algumas palavras que são meio complicadas de serem ditas, vamos primeiro delimitar geograficamente quem nós estamos falando. É uma ocupação colonialista de um território que fica entre o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Entre um rio e um mar, que futuramente vai pertencer a outro estado. Muito bem, esse país resolveu travar uma guerra. Na verdade, ele já vem travando uma guerra contra o povo que originalmente ocupava esse território desde 1948. Certo? Desde 1948 ele trava uma guerra contra esse povo. Teve vários episódios. Não só. 48 foi terrível, terrível, terrível. Vamos chamar de A Tragédia. E teve outro em 56, teve um em 67, teve um em 73. Teve um horrível. A invasão do país vizinho, no caso o Líbano, em 1982. Aí depois teve, vamos chamar um de primeira antifada. Na década de 90, teve a segunda antifada, no começo da década de 2000. E aí começaram a sequência de invasões a uma cidade ao sul desse país. Essa é a quinta, e de longe a mais brutal delas. Estima-se o número de vítimas até agora, vítimas fatais, em 22 mil. O que equivale a 1% da população desse território. Certo? 1% da população desse território. Se fosse no Brasil, seria como se 2 milhões e 100 mil pessoas fossem desividas. Só para vocês terem uma ideia da dimensão da tragédia que nós estamos falando. Aqui é a Julieta. Essa é a dimensão. Só que, dessa vez, as coisas estão sendo diferentes. Estão encaminhando para o final, que vai ser muito diferente. Não vou dizer de todos os outros, porque em 2006, esse país também deu com os burros na água. E esse país deu com os burros na água em 2006, quando ele foi expulso do mesmo sul do Líbano. Então, não vai ser a primeira derrota. Vai ser a definitiva. Por que eu digo que eles estão caminhando para a derrota definitiva? Olha só. Cara, eu acho a lua... Meu celular não tem aquela potência, né? Mas é que ela é a lua crescente. Símbolo da religião, inclusive. De uma determinada religião específica, a do povo. Que teve seu território ocupado. Mas vamos lá. Todos esses conflitos, que essa entidade colonialista, formada pelos Estados Unidos, com a cumplicidade da ONU, a partir de um território britânico, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, foram contra um povo, um povo indígena que originalmente habitava aquela região. Enquanto isso aconteceu, estava tudo certo, cara. Porque é mais do mesmo para o capitalismo, para o imperialismo, para os anglo-saxões. Pegar uma terra que não... Aliás, o Ocidente tem essa vibe, desde a fundação do Ocidente, a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415. O Ocidente sempre foi isso, tomar terra que não sobe em cima de mim. Não faz isso, tio. Tomar testes que não lhe pertence, certo? Usurpar, expulsar o povo ou escravizá-lo. E ficar com as riquezas para si. A história do Ocidente sempre foi essa. A Europa é um continente pobre. Não tem petróleo, não tem gás, não tem recursos naturais praticamente nenhum. As terras não são férteis, os mares, com raríssimas exceções, não são piscosos. Então, é uma terra que não emana leite e mel, é um continente pobre. Então, desde os vikings, os ladrões por excelência, que inclusive são romantizados por Hollywood. Os ladrões, assassinos, estopradores. O Ocidente é isso, cara. Não adianta falar, ai, o Ocidente... Não, o Ocidente é isso. É isso. Certo? Esquece a propaganda do Ocidente, é isso. Não tem nada de novo. Considerando que o Ocidente também é chamada de civilização judaica ou cristã ocidental, não tem nada de novo no que essa ocupação colonialista, potrocinada pelos americanos em território britânico. Fez, fez, não tem nada de novo. Isso aí, ó, está acontecendo no Tragédia? Não, gente. Tragédia aconteceu quatro vezes antes disso. Tragédia aconteceu na segunda intifada, na primeira intifada, na invasão do sul do Líbano, Ionquipô, Suez, pouco depois disso, seis dias e, claro, na Náquiba. Tudo foi tragédia. É o de sempre. Tragédia. É o mecanismo deles. Mas sempre foi contra esse povo. Foi sendo empurrado da própria terra, num regime de apartheid, né? Tipo o que a África do Sul fez. Inclusive com o patrocínio desse estado. Com o patrocínio dos Estados Unidos, com o patrocínio do Reino Unido. Os de sempre, o Ocidente, cara. É isso, é isso. Os 25 milhões de indígenas desvividos na ocupação dos Estados Unidos, e aí são Estados Unidos. Na Inglaterra não, Estados Unidos que fizeram isso. Certo? Não foi a Inglaterra. Foram os Estados Unidos. Ah, só queria praticar a nossa religião, não. Você poderia até falar isso dos britânicos. Mas no caso dos americanos, eles queriam roubar a terra mesmo, gente. Não foi para praticar a religião, não. Praticar a religião foram os primeiros pioneiros, chegaram no século XVII. O que aconteceu principalmente no século XIX foi roubo de terras e genocídio mesmo, patrocinado pelos Estados Unidos da América. O país já existia. Bem diferente do que os espanhóis fizeram na América. E os portugueses também. No caso, não foi uma potência estrangeira, foram os próprios Estados Unidos da América. Então não tem nada de diferente acontecendo. Não tem nada de novo para ver nesse território do Rio ao Mar. Nada de novo. Mas por que, Leida, vai ser a última? Porque eles resolveram escalar. Acho que a Ubris, a arrogância, né? Eles resolveram escalar. Eles transformaram esse conflito contra esse povo oprimido e humilde numa guerra primeira contra os árabes e depois contra os muçulmanos. Estão tentando destruir a mesquita de Al-Aqsa para fazer um tal terceiro templo. É o estresse armarista, uma guerra contra os muçulmanos. Só que aí eles erraram cheio demais da conta. Porque os muçulmanos não são 8 milhões de pessoas pobres e miseráveis, 80% dos quais em situação de fome trágica, segundo a própria ONU. 80% da população de Gaza você está passando fome em um nível cataclísmico. Fome, sede, frio, inverno. Não. Eles resolveram essa briga com 2 bilhões de muçulmanos. Algumas entre as nações mais ricas desse planeta. A Indonésia, a sétima mais rica do mundo. A Turquia, a décima primeira. Com um PIB superior a 1 trilhão de dólares, além de Indonésia e Turquia. Temos a Arábia Saudita, que aí ultrapassa os 2 trilhões. Temos Egito, temos Irã, temos Nigéria, temos Paquistão, temos Bangladesh, temos Malásia. É uma briga muito diferente da que eles estão acostumados a fazer. Muito diferente. Mas muito diferente mesmo. E outra. Nós já fizemos vários vídeos explicando que eles perderam o Ocidente, a proeminência tecnológica. Formaram advogados demais, economistas demais, administradores de empresas demais. Não tem engenheiro. A guerra moderna é travada, essencialmente por engenheiro. e o Hezbollah começou a atacar as posições de radares no norte desse país. E eles caíram. Agora eles estão cercados. Foi lá um representante americano, Anthony Black, que ele falou, ah, Libra, não faz a guerra não, meu filho, vai fazer sim. Todos os muçulmanos farão. E aí vai ser o fim, finalmente. Vai ser o fim dessa entidade colonialista. caça ou briga com quem não dava conta de ganhar.